Precário, provisório, perecível Falível, transitório, transitivo Efêmero, fugaz e passageiro Eis aqui um vinho, eis aqui um vinho Impuro, imperfeito, impermanente Incerto, incompleto, inconstante Inscalável, variável, defectivo Eis aqui um vinho, eis aqui E apesar do tráfico, do tráfico equivo Do tóxico, do trânsito nocível Da droga, do indigesto digestivo Do câncer e do cerno e do ser vivo Da mente, o mal doente coletivo Do sangue, o mal do soro positivo E apesar dessas e outras O vivo afirma, afirma, afirmativo O que mais vale a pena Restar vinho Restar vinho Restar vinho Restar vinho Restar vinho Restar vinho Estar vinho Luciano Consistido Eis aqui um venho, eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui